Salve pessoal, Anderson Gamer Galerinha, eu tô fazer aqui o jogo da volta, tá? Da semifinal da Libertadores Pessoal, peço desculpa pra vocês aí, pessoal Mas eu tô doente, tá? Meu negócio tá meia roupa E vou fazer a continuação aqui do sorteio, pessoal, tá? Quem tá acertando os palpites aí Vai ganhar uma chance aí do sorteio Pra ter o PS 2022 atualizado, tá bom, pessoal? 100% Bom, pra quem tá me acompanhando, hein, galerinha Sabe que eu tomei três do Flamengo Lá na casa do Flamengo Então, quer dizer Eu vou ter que fazer três em casa Pra mim poder ir pra final da Libertadores, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Não sei se eu vou conseguir, pessoal Tô jogando num nível difícil, tá bom? Então Vou tá mostrando pra vocês aqui, galerinha, ó As informações aqui da competição Ó Tomei três do Flamengo, pessoal, tá? Quem tá na outra semifinal é o Corinthians e o São Paulo Beleza, galerinha? Então Vamos lá Vou fazer a continuação aqui Avançar a próxima partida Tá bom, galerinha? Peço a vocês aí que deixem o like Tá? E Só vai participar do sorteio Que é inscrito no canal Tá bom, galerinha? Então Vou jogar em casa Tá? E A minha missão É tacar três do Flamengo Pra poder Ir Pra pênalti ainda, pessoal Bom Antes de iniciar aqui Vou tá mostrando pra vocês, pessoal Ó A configuração Ela não tem como mexer, tá? Ó Pra O nível Tá no nível difícil Como vocês viram que eu tomei três Então não tem Sacanagem Tá bom, galerinha? Ó Ó Não mexe, tá? O que eu posso mexer aqui em câmera Essas coisas Não tem como notificar Tá bom? Então É isso aí, galerinha Vamos lá É Eu vou preparar o meu time aqui Lógico, né? Porque eu não sei o que eu vou fazer Eu só sei que eu tomei três lá Vou colocar o Zé Rafael aqui Vou colocar o Auto Extra Wesley 64 Vou jogar ele lá 75 E é isso aí, galera Vamos lá Se eu perder esse jogo, pessoal Vai sair o sorteio ao vivo Pra galerinha, tá? Então Bora pro jogo, pessoal Vamos lá Ai Ai E agora tá em jogo pra você ligado na Globo Vale a pena conferir Vai ser um jogão E vem do perigo É pra Tom Ribeiro Pedro Vitinho Pedro Rafael Olha que jogada Tudo Vai chegar na bola limpa Ah, quem pro gol? Ah É isso aí Ele não pensa muito Ele bate pro gol Nessa ele não foi tão excelente Eu falei Eu falei do corpo a corpo Do corpo a corpo Ele existe Mas na realidade Ele é um jogador Que ele não tem muita visão 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 Pedro Jogou pra frente Abertura é boa Lançamento feito Bola venenosa Ah, não acredito Não passou tão bem assim O goleiro tem pressa Sai na velocidade Pedro É o Vitor Ribeiro Jogou a bola Com o campo de ataque Boa bola Faz a abertura Agora ele acertou O passe Vamos lá Vamos lá Não passe não Lá é Lá é Lá é Lá é Lá é Lá é Movimentação Lá pela direita Do ataque Condição legal Na observação do bandeirinha É É Pessoal Não passa não Não passa não É semifinal da Libertadores Galera Tem que fazer três gols Felipe O corte foi feito Bola foi boa Torcida gostou da trama Fiz bem a jogada Agora sim Saiu Limpou Isso Gol do pau Vamos 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 Mando pra rede Quem trabalhou com dois taques Não devem fazer um bom centralmente Combina e finaliza Vamos Vamos lá A torcida faz festa Davi Luiz Falta Perigosíssima Ô louco Cuidado Nada E o que foi aí Ó lá Ó o juiz roubando Por favor Foi nada Nossa Rodinei Quanto foi feito Ó lá Ó lá Lá ele entra a pauta Aí o trabalho Girou Se movimentando Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Boa movimentação Pedro Rafael consegue Se ajeitar ali Fica com a bola Recebe Virada de jogo Bola longa Ó o contra-ataque Agora pode ser um contra-ataque bom A posição é normal Argan Estou pro gol Ah Palmeiras Foi falta Ótima defesa Foi um sal Galera Quebraram o Veiga Lá Olha lá Vamos Palmeiras Manda pra longe Manda pra longe Bom Ótimo combate Pedro Tentou o lançamento Tentou o lançamento Foi forte demais Está bem descalibrado O pé desses lançamentos Everton Ribeiro Everton Ribeiro Vitinho O lançamento Bola bem lançada Jorge Parte pra frente Vai levando o time Pro campo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Ó na vinha Toque de cabeça Ah Não acredito nisso Só pode ser Ah Chegou Atropelando Fundo de ação Falta nele Ô louco de zão Nossa Olha isso Ah Palmeiras Assim não Vitinho Vai prendendo o bolo Não consegue A jogada Pra criar chance de gol Agora talvez Faz a defesa Faz a abertura Lançamento feito Olha que boa jogada Nossa Fim do primeiro tempo É 1 a 0 1 a 0 Ai Vamos lá Bola é jogo Começa o segundo tempo Na hora do passe Foi infeliz Rafael Meteu boa bola Começa a ver tu feito Pelo goleiro Fica entre um lançamento Um chutão pra frente Você pode escolher Fez bem a jogada Rafael E vem com perigo Jogou pelo chão Ah Everton Ribeiro Olha que jogada Rodinei Ele não fez Chegou a troca Ah Tem que enfiar uma falta Não Olha Rafael Falta bem boa Pra quem bate Canhota E a falta Pode levar perigo Tá lá Vamos palmeiras Pega A vantagem diminui O jogo volta a ficar Mais disputado Mais equilibrado Mais aberto Vai ter que se encontrou Se o poder Abriu o caminho Ah Tem, Berson Ele bate bem na bola Forte Mas errou o alvo Ah, Tem, Berson Não podia perder esse gol Tem, Berson Vamos ter calma A palma Foi opção Se apresentou Segurou Perdeu o lance Rafael Fiz bem a jogada Olha que boa jogada Bata pro gol Tá lá Matamos Isso Olha que a palmeira Ele tem uma qualidade E quando faz assim Passivo E arrisca o chute Pode ser muito importante Muito útil Principalmente na definição O jogador que pega muito bem De fora O que fez um golaço Não só pela forma Como desse ele Pela fazer Mas pela consciência Na partida Você vê que ele faz A parte daquela maneira Tirando do goleiro Justamente buscando Aquele ano Belíssimo Everton Ribeiro David Luiz Pode Everton Ribeiro Tá em palmeiras Não compreende não Vitinho Jorge Jogou a frente Busca o contra-ataque Faz ligação direta Lá com o campo de ataque E chama o pé Olha, olha Fica com ela Nossa Que julgação Pessoal Olha que toque Três dedos Vamos lá Cabeçada Perigosa Isso amor Isso amor Foi falta Ah, pega a bola Uma coisa É um clássico Não precisa nem pensar E não tem coragem De reclamar Lance muito claro De advertência Tô com o lado e lado direito Boa movimentação Boa movimentação Atento Faz o corte O goleiro tem pressa Sai na velocidade Everton Ribeiro Rafael Jogou a volta O campo de ataque Vitinho Rafael Comete a fa Que isso? Já tá difícil o jogo Você fica dando falta É que tá a hora O que foi aí? Foi na bola Nossa 86 Calma, Palmeiras Calma Não posso tomar gol Vai levando o time Pro novo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada A chegada deles é boa Eles fazem essa Essa troca de passes Aqui na frente Mas você percebe Que tem mesmo A movimentação A movimentação Pra chegar ao campo de ataque Henrique Henrique Faz ligação direta lá com o campo de ataque Felipe O fio e abre pra ele O fio e abre pra ele 39 consegue a jogada Meteu Meteu uma bola Ajeitou e encheu o pé Ele não pensa muito Ele bate pro gol Falei pronto No momento eu tomei a bola no final Eu falei do corpo a corpo Oi? Do corpo a corpo Ele resiste Mas na realidade Ele é um jogador Que ele não tem muita visão Mas o finalizador mesmo Essa é sempre uma solução Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Vamos pra ele Busca no meio Faz o lançamento A posição é normal Ah Não acredito Não acredito Pessoal Não acredito Tomei gol no final do jogo Nossa Que vacilo Olha É pessoal Fazer o que, né? Oitenta e seis Rafael Saiu Vai ganhar uma cabeça lateral Quando você jogava bola Você achava legal O técnico ficava Vamos Caio Vamos Caio Quando o técnico fala isso É porque ou você não está bem no jogo Ou está participando pouco Você preferia não ouvir É E show o pé Ah Defesa é espetacular Acredito O lance cara a cara Ele teve frieza Esperou a definição E foi muito bem É É É pessoal Agora bateu Esse espelho aí Vamos colocar o Everton Pra cobrar Cabeçada perigosa Espetacular defesa Do goleiro É pessoal Acabou Fome eliminado Galen Na semifinal Da Libertadores É pessoal É bom isso Infelizmente Eu caí fora Bom Galerinha O próximo vídeo Vai ser o sorteio Pra galera Eu vou estar Fazendo lá Ver quem fez a votação Pessoal Bom É isso aí Deixa eu ver Quem foi campeão Lá galerinha Pra gente ver Cair fora Então vocês viram pessoal Que aqui não tem essa Ele ficar mexendo Tá Aqui eu joguei tudo Num nível difícil Vamos ver Quem foi campeão Eu queria mostrar A festa pra vocês Mas felizmente Não deu Valerinha Palmeiras eliminado O Corinthians Foi campeão Pessoal Em cima do Flamengo O Corinthians Galerinha O Corinthians Levou o título Saldo de gol Paulinho Galerinha Depois vieram O Rascaeta O Caleri E o Rony Classificação Por assistência E é isso aí Galerinha Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E o próximo vídeo Eu vou fazer o sorteio Ao vivo Tá bom Fiquem com Deus E até a próxima Galerinha Valeu Fui Tchau 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 Tchau